Galera, Feira Agroponte, eu vou visitar e bons produtos vou comprar Pães, rolaxas e doces na agricultura familiar, máquinas e tecnologia, vamos lá Agroponte Exposição, feira de animais e muito mais, com vinos e vinos, com vinos e cabelos, vem lá Feira, exposição e leilão de animais na Agroponte Agroponte De 17 a 21 de agosto em Cricioma Agroponte